Oi gente, como vocês estão? Começando mais um vídeo por aqui E no vídeo de hoje a gente está indo no Outlet Vou falar pra vocês que o Outlet está bem do nosso ladinho Mas primeiro a gente veio comer aqui no Taco Bell Então bora comer pra gente poder ir no Outlet já alimentados, né? Vamos entrar aqui então no Taco Bell E vamos ver o que a gente vai pedir Aqui no Taco Bell a gente consegue pedir nesse totem que é mais fácil Eu não sei o que eu vou pedir, se eu vou pedir taco, burrito, sei lá Eu não estou com muita fome também, pra falar bem a verdade Podemos pedir A gente pegou três tacos, um burrito, uma batatinha Que eu espero que seja gostosa igual a batatinha do Taco Bell do Brasil Mas eu tenho minhas dúvidas Deu 11 dólares, a gente não vai pegar nada pra beber? A gente não vai pegar nada pra beber porque nada chamou minha atenção Aqui não Agora a gente vai esperar e eles vão chamar o nosso nome Então vamos arrumar algum lugar pra gente poder sentar aqui Vamos lá as bebidas Eu gosto de beber Fanta normalmente Mas não tem Fanta, então nem vale a pena Eu estou com muita vontade de experimentar esse Dr. Pepper Porque eu estou vendo muita gente no TikTok bebendo isso aqui Eu tenho quase certeza que eu já tomei Mas eu estou ficando com vontade de experimentar de novo só por causa disso, gente Vamos sentar O G já pegou uma mesa aqui Eu estou quase indo buscar água no carro Agora a gente já pediu, estamos esperando chamar o nosso nome pra gente poder comer O G vou buscar agora a nossa comida que chegou Foi pegar o papel Vou tentar levantar pra mostrar pra vocês Temos burritos, tacos, batatinha Espero que ela seja gostosa igual a do Brasil E a música está muito alta Eu não consigo falar com vocês Aqui ó, nossa batatinha E a nossa comidinha de hoje Bora comer enquanto está quente Eu paguei 80 centavos a mais pra ele vir com batata Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Vamos ver se é gostoso O ruim daqui é que suja muito a mão pra comer Bem gostoso Comemos E agora a gente está indo rumo ao outlet É bem aqui do lado, tem várias lojas Inclusive tem uma outra ali do lado que está me chamando Mas eu não vou ir agora, prometo E bora pro outlet então Hoje é o dia que o jovem vai conseguir chegar na loja da Nike Depois de vários dias esperando e várias tentativas Então bora Chegamos aqui no outlet Eu acho que hoje não está muito cheio Porque teve uma vez que a gente veio aqui Que estava tipo assim lotadíssimo Não dava pra estacionar o carro E hoje eu acho que está bem tranquilo Então bora Victoria's Secret está com 60% também Eu acho que é o mesmo preço daquela loja que a gente foi ao shopping Vamos entrar pra ver o que tem de bom Ó, aqui tem uns pijaminhas Não sei se eles estão com 60% Mas eles podiam estar, né Porque eu estava querendo bastante Vamos ver Olha essa pantufinha que linda Custa 40 dólares 39,95 Muito fofa Sério Eu achei esse pijaminha aqui Saindo 25 dólares Não sei se eu levo ou não Estou muito na dúvida O tecido é muito gostoso Estou muito bom mesmo Mas eu estou na dúvida se vale a pena levar ou não Gente, acabei não levando nada Porque eu descobri que aquele pijama tinha 50% Aí ia sair 36 Sei lá, ia sair mais ou menos uns 200 reais Ele não era exatamente o que eu queria Eu não estou precisando de pijama Então eu falei Ah, não vou levar agora não Eu vou continuar procurando E se eu achar algum que um dia valha a pena Aí eu levo Agora a gente está quase, quase mesmo chegando na loja da Nike Mas acho que a gente não vai em nenhuma outra loja Antes da loja da Nike Porque ela está bem na reta Então bora lá A loja da Nike é bem ali na frente E aqui tem algumas coisas para comer Que ficam espalhadas no meio do outlet Esse outlet é 100% assim em céu aberto O outlet que a gente foi no outro vídeo Era tudo fechado Esse aqui é aberto Mas está com um ventinho gostoso O Gi vai dizer que o ventinho é ventinho de airfryer Que é ventinho quente Mas eu estou achando bem gostoso Então para mim vale a pena Quase chegando na Nike Será que hoje vai estar aberto, hein? Hoje está aberto Hoje foi A loja aqui é bem grande da Nike, ó Bem grande mesmo Vamos entrar Ó, 50% adicional Não, 30% adicional no clearance Eu acho que tem umas coisas sem desconto, então Vamos descobrir Vamos descobrir Bora Será que vai ter um shortinho branco aqui hoje? Eu queria um shorts branco exatamente igual a esse daqui, gente Só que eu acho que a gente viu naquela outra loja que estava mais barato Porque eu acho que aqui ele está R$29,00, vamos ver R$29,00 mesmo Acho que está mais caro Vamos ver o P Queria muito, ó, esse shorts branco Não achei nenhum shorts branco lá no Brasil da Nike A área aqui, tudo está com 30% extra de desconto Aí eu achei algumas coisas, ó Peguei algumas calças, vou dar uma avaliada O Gi catou um monte de coisa Que ele descobriu que não tem 30% extra Então ele está devolvendo as coisas que não tem Porque não está compensando Compensa a gente ver em outro lugar, esperar, sei lá Achei esse tênis aqui que eu achei ele muito lindo Custa R$79,00 e tem 30% extra, ó Olha, achei ele tão bonito Sério, achei ele maravilhoso Vou tentar umas coisas que eu peguei Provavelmente eu não vou levar nada, gente Nada me animou muito, tirando o tênis branco Mas eu vou experimentar pra gente poder ter certeza Coloquei essa legging aqui, ó O que vocês acham? Preta, básica, ó É a verdadeira legging básica Ela só tem esse simbolinho aqui, ó Da Nike, perto do pé, tá vendo? Mas ela é bem básica mesmo Gente, o que vocês acham? Levo ou não? Não sei quando está Deixa eu ver quando está e já falo pra vocês Achei essa outra calça também Ai, está muito feia a cor Mas tipo, ela é verde E ela tem o simbolinho lá embaixo no pé Tá vendo, ó? Quase no pé E eu achei ela bem legal Ela é da linha de yoga Achei ela bonita Gostosa O material é bem fininho, sabe? Eu adoro legging com material mais fininho Mas ela não marca Porque eu odeio legging que marca também a calcinha atrás E aqui é o shortinho branco que eu peguei pra experimentar, gente Pelo verdade, parece que ele está tão amassado Que ele nem me animou Ele está tão amassado Que ele ficou meio feio até Muito amassado Dá pra passar esse tecido? Deixar ele lisinho, pelo menos? O que vocês acham? Comentem aqui Vocês são meus ajudantes, gente Vocês vão comentando Gostei, não gostei Mari leva Mari não leva Pelo amor de Deus Vão comentando Que eu quero saber o que vocês acham Olha essa meia da Nike de babadinhos Que diferente Nunca tinha visto Tem várias cores, ó Muito diferente A gente vai comprar essa calça aqui Que é a Nike Pro Agora a gente vai pagar Saímos agora da Nike A gente comprou aquela calça que eu mostrei pra vocês E a gente vai dar uma volta aqui no Outlet Pra eu mostrar algumas lojas pra vocês e tudo mais Tá bem quente hoje, mas tá um quente gostoso Tipo, não tá aquele super, super, super quente Parece que a gente vai derreter Porque eu tenho que tá um pouco nublado, tá vendo? Então fica um pouco mais fresquinho Aqui é a loja da Michael Kors E eles estão com desconto do 4 de julho Com 20% off em qualquer compra que você fizer na loja Compensando, né? Também tem a The Cosmetic Company Store Que eu mostrei pra vocês no outro vlog do canal E quase tudo tá com 40% ou 50% quando você gasta mais de 125 dólares Vou entrar pra dar uma olhada, eu acho, gente Bora E aqui tem a mesma promoção, ó Dos 6 por 60 dólares Essas duas marcas de skincare eu morro de vontade de testar Gente, tô com soluço Me deu soluço justamente agora que é hora de gravar Aqui nessa loja tem um monte de batons da MAC, ó Vou levar esse daqui que é o preferido da minha mãe e da minha avó Tô levando pra elas, tá up Tá saindo 13 dólares Sai mais ou menos uns 66 reais Compensa muito E tem várias outras coisas da MAC Eu achei essa daqui uma das lojas mais completas com as coisas da MAC Batom líquido Tem várias máscaras de cílios Base da Too Faced Um monte de coisa da Too Faced Aqui são os produtinhos de 5 dólares Ou então o que entrou nas últimas chances de compra, tá vendo? Que são todas as coisas que estão em últimas chances de compras Um monte de coisa da Too Faced E eu aqui, ó Tô indo pagar os batons Aqui é a loja da Disney Tem várias, várias coisas E tudo tem desconto Então você acaba achando algumas coisas diferentes Tipo, da coleção de 50 anos e tal Tchau Falei pra vocês que eu não ia entrar, né, mas acabei entrando e mostrando pra vocês algumas coisas, preços e tal Tem coisa que tá no preço normal, tipo preço padrão mesmo E tinha algumas coisas que estavam pensando que estavam na promoção É o que eu falei pra vocês, gente, eu não me interesso muito, então eu não olho tanto Mas vão deixando nos comentários que eu tô pegando as dicas de vocês, sempre eu vou pegando as dicas E aí eu vou ir mostrando conforme que vocês gostam Eu já vi que vocês querem muito que eu mostre a área de skincare da TJ Maxx, da Marshalls Então aguardem que assim que eu for lá eu vou mostrar tudo pra vocês A loja da Old Navy e da Gap aqui tá bem boa também Gente, eu não fui parando tanto que a gente não veio com muito tempo hoje Mas é o que eu falei pra vocês Não deixem de deixar nos comentários o que vocês querem ver Que eu vou pegando as dicas e aí eu posso voltar aqui um outro dia Pra poder mostrar exatamente o que vocês querem Essa aqui é aquela loja que eu falei que tudo é um dólar Sério, é bem legal, onde eu compro minha pantufa Onde eu compro aquela toalhinha de cabelo que eu falei pra vocês Ela é bem, bem, bem legal Tem Starbucks também, ó Tem bastante opção de coisa pra comer até Não é tipo, nossa, uma super praça de alimentação Com uma super variedade Mas tem bastante coisa até Oja Lululemon é bem famosa com roupas de academia aqui nos Estados Unidos também Vamos entrar pra ver se tem alguma coisa que compense Com que tá os preços aqui Vamos dar uma olhada Mas os preços aqui são bem altos, ó Vendo, as coisas são bem mais caras Vou experimentar agora o que eu peguei Mas não vou conseguir mostrar pra vocês Porque não tem onde pôr a câmera aqui Então vou ter que deixar a câmera com jeito Experimentei essa blusa, ó Tá vendo? E experimentei esses shorts também O shorts é muito macio, mas eu achei ele meio apertado Pra falar a verdade Eu só fiz caber Pra eu poder conseguir visualizar, ó Mas vou mostrar pra vocês até onde vai a blusa Pera aí, eu tô com outro shorts por baixo, tá gente? Ó, eu tô com outro shorts meu aqui por baixo, tá vendo? Mas vou mostrar até onde vai a blusa Eu já achou esquisito Porque ela fica, tipo, bem no meio da barriga, tá vendo? E aí meio que dá uma marcada Tá vendo como fica de lado? Ele achou meio esquisito isso daí, ó Que dá essa marcada aqui Não sei, gente, vocês Eu dei uma sujadinha nela, né? Com desodorante Mas não sei o que eu acho dela Não há dúvida Vamos ver Saímos da loja então Não comprei nada Gente, Ralph Lauren é uma loja que eu comprava tanto antigamente Sério, eu tenho um milhão de camisetas básicas deles E atualmente faz muito tempo que eu não compro A gente nunca mais achou nada que estivesse valendo a pena E nem nada, tipo, ó, nossa, que eu amei, me apaixonei e preciso, sabe? Mas é uma loja que eu gostava bastante Estamos indo agora, chegando no carro Eu mostro pra vocês o que a gente comprou Gente, vou mostrar pra vocês Deixa eu tirar a música Vou mostrar pra vocês, então, o que a gente comprou aqui, ó Temos uma sacolinha enfiada dentro da outra E hoje comprou essa calça da Nike Que é aquele modelo Nike Pro Ó Calça preta Básica E ela saiu Vamos ver R$24,25 Tipo, o valor total, o valor cheio dela foi R$24,25 Que dá mais ou menos uns cento e poucos reais, né? Tipo, uns cento e vinte, mais ou menos E essa calça no Brasil custava? R$169, acho Mais ou menos R$169 E o que eu comprei? Que na verdade nem fui eu, né? Dois batons A minha mãe e a minha avó Já fica a dica pra vocês Eu tenho ele também, tá, gente? Mas é que eu não uso muito batom Elas são fissuradas Nesse batom aqui da MAC Que chama Taupe, ó É esse aqui, ele é dessa cor Eu posso abrir pra vocês Porque é pra minha mãe, né? Então não tem problema Eu vou abrir pra vocês verem a cor Ó Esse batom aqui da MAC Ele é um tom Um tom meio nude, meio de boca Meio cor de carne, assim, sabe? Ó E eu gosto de passar ele na boca Tipo, dando batidinhas misturadas com o batom vermelho Pra deixar aquele tom de lábio bonito E tal Elas amam passar ele sozinho, assim E assim, toda vez que eu viajo Elas me pedem Taupe Mas assim, viajo dentro do Brasil mesmo Se eu for em algum lugar que tem a loja da MAC Elas me pedem o Taupe E eu acabei de comprar pra minha mãe Você lembra quando foi? Foi cento e pouco no Brasil, não foi? Não lembro Foi sem alguma coisa Eu não lembro exatamente Mas foi cento e pouco que eu paguei no Brasil É aquele valor padrão da loja da MAC Mas é aquele valor padrão, assim De batom da MAC Não tava em promoção nem nada Aqui Ele saiu por 13 dólares e 20 centavos Porém tem o valor da taxa, né? Aqui em Houston é 8,25% a taxa Então saiu esse valor Mais 8,25% Esses dois batons Vocês querem saber? Foram as únicas coisas que a gente comprou Eu não comprei absolutamente nada Eu experimentei Eu experimentei 300 milhões de leggings Shorts Tênis Amei o tênis por sinal E o que eu comprei? Absolutamente nada, gente Então a gente tá voltando com nada Mentira, a gente tá voltando com uma calça, tá? Mas Bora que eu acho que a gente vai parar ainda em mais algum lugar Porque aqui do lado tem aqueles plazos onde tem tudo Então provavelmente a gente vai parar em alguma outra loja Então vamos Estamos aqui no supermercado rapidinho Que eu vou comprar um leite e alguma coisa pra beber Que eu tô com muita, 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 muita sede, gente Porque tá muito quente E a gente não pediu nenhuma bebida lá no Taco Bell, né? Então eu não tive nada pra beber Só uma água que ficou quente porque ficou no carro Então vamos rapidinho lá comprar alguma coisa pra gente poder beber Inclusive eu tô querendo muito gravar pra vocês um vídeo De compras no supermercado aqui nos Estados Unidos Então fazendo uma compra pra gente vai precisar pra semana Porque a gente não faz compra do mês E mostrando pra vocês quanto custa Quanto de dinheiro vai Então deixa aqui nos comentários se vocês querem esse vídeo Que eu faço esse vídeo pra vocês Chegamos aqui no ITB Mostrei pra vocês um pouquinho daqui Da última vez que a gente veio Só que foi justo naquele vlog Que eu tive um problema com a câmera Que eu apertei um botão errado e não percebi Então Vamos nessa aqui que não tem ninguém Então Vocês não viram muito Mas a gente não vai ficar muito aqui Porque depois mais tarde a gente vai ter que voltar no ITB Pra fazer compra de supermercado E aí eu mostro pra vocês Em outro vídeo de novo Com a qualidade melhor O leite fica lá do lado de lá Então vamos buscar Esse daqui é o leite que eu gosto Que eu queria ter comprado Naquele outro vlog que eu fiz pra vocês Acho que é o último vlog aqui do canal E não tinha Então bora lá pagar Esse aqui, ó O Gi vai levar esse daqui Que é um Nesquik de morango Pra gente experimentar Nunca tomei um Nesquik de morango daqui Agora a gente vai aqui no caixa Pra poder pagar os nossos leites Bora Vamos ver se esse leite de strawberry é gostoso ou não Nunca tomei também Eu não gosto muito do Nesquik de chocolate Sabia? Não sou muito fã Tem gosto de água Jura? Tem gosto de nada Esse aqui é muito bom Meio aguado É proteico Tem que tomar Nossa, gente Tem gosto de Nesquik Mas é meio aguado, né? Já tomou tudo? Não É um aguique Exatamente Tem gosto de Nesquik Mas é meio aguado, gente Não é muito bom, não Bora pra alguma loja, então Acabei meu leite aqui Já vou jogar de fora, gente Não tem mais nada O Gigi acabou dele Vamos jogar aqui Ele foi na Ross Eu vou agora aqui na Ulta Que eu vi que tem Chanel Beauty Então isso é uma atenção, né, gente? Vou ter que vir aqui na Ulta mesmo Enquanto ele vai na Ross Nem sei que horas são Mas vamos lá Espero que ninguém venha reclamar de filmar Eu tô muito curiosa pra usar os produtos dessa marca Ai, que Chanel Beauty Gente, agora fissurada no hidratante deles Deixa eu ver Esse aqui, ó Só que ele era diferente Gente, ele não era assim antigamente quando eu usava Mas ele era muito bom Muito, muito bom E eu acho que ele custava uns 50 dólares, tá, gente? Acho que não era tudo isso, não Essa aqui é a famosa base deles Gente, eu me coço Pra comprar essa base, sério Me coço Olha isso É aquela base misturada com água Super legal Blush Blush é 50 dólares A base é 70 dólares Tem batom Eu amo aquele meu balme deles Deixa eu ver se tem aqui Acho que não Acho que não tem na mão Ah, esse aqui, ó Leipbalme meu Acho que é esse aqui Só que a embalagem do Brasil é diferente Não é essa embalagem, não Mas eu acho que é ele Os esmaltes O batomzinho Esse aqui é um lipbalme deles Vamos ver o que mais que tem Essa máscara de cílios deles, gente Eu tinha um fogo pra comprar Comprei E juro, não gostava tanto Assim, eu nem terminei de usar a minha Ui, isso aqui parece bonito Essas sombras O que vocês acham? Eu aqui Eu acho que meu creme foi descontinuado, gente Eu gostava tanto dele Que triste Vamos ver o que mais que tem Pós Ah, e o pó da Chanel é muito bom O pó de potinho dele, sabe? Eu nem sei se existe mais, gente Eu venho no Chanel, venho Eu vejo maquiagem da Chanel Uma vez na vida, outra na morte Aí eu gosto E aí nunca mais eu ouço falar Corretivo Outra base Mas eu já sou mais chegada nessa base aqui Ó, se fosse comprar Eu compraria essa aqui Não aquela outra E esse aqui é aquele bronzer Famoso deles, sabe? Nem sei que cor que eu teria que comprar pra mim Acho que talvez a mais clara Que é a B10 Vamos ver E eu tenho a impressão ainda Que ficaria Ó Eu tenho a impressão ainda Que ficaria escuro Ai, gente, que raiva Eu tô com um bronzeador E parece que ainda ficaria escuro Acho que teria que ser essa daqui Que é mais rosada, ó Aqui tem Hourglass Hourglass também tem alguns produtos legais Eu não lembro de nenhum agora Mas eu sei que eles têm alguns produtos legais Essa linha da Lancome Acho que não tem no Brasil, gente Dior Não preciso nem falar pra vocês, né? Esse aqui é o melhor batom Do mundo inteiro, juro Não existe nada como esse batom da Dior na minha vida O Lip Oil também eu gosto Mas sim, 100% o batom Tipo, 100% Nunca testei skincare da Dior Vocês já usaram? Me contem se vocês gostam Vamos ver o que mais Aqui tem MAC Natasha Denona Natasha Denona tem umas paletas muito lindas Umas mini paletinhas Essas daqui, ó São muito maravilhosas Sério Essa aqui é perfeita Já pensei muito, muito, muito em comprar ela Por enquanto não comprei Vamos ver Paleta de blush também é bonita deles Eu sei que a Tarte lançou um blush Esse blush, ó Que imita o da Charlotte Tilbury Vamos ver quanto custa Contorno, highlight, blush 35 dólares, ó Só tinha um aqui 35 Ó Imita aquele da Charlotte Tilbury, sabe? Dizem que a cor é bem parecida também Tô com preguiça Eu tô com muita preguiça pra comprar maquiagem esses tempos, gente Vocês não fazem ideia Deixa eu tirar uma foto no Instagram Gente, tô viciada nesse esfoliante que eu mostrei pra vocês que eu comprei Com vontade de comprar o creme corporal também Mas não comprei ainda Vamos ver o que mais que tem aqui Tem algumas que tem o Dyson Wear Wrapped Você consegue usar e testar, é muito legal Aqui acho que não vai ser uma delas, mas existem algumas que dá Tem o Teaser Aqui tem essa outra cor, ó Laranja com azul Eu não gosto muito dessas que inventam muita moda, sabe? Ó, isso aqui a gente não tem no Brasil Eu acho Não mesmo Olha esse modelo diferente da Tango Teaser Será que vai chegar no Brasil? Eu vou gravar um vídeo pra vocês pro Instagram Pera lá Gravei um vídeo dela mostrando pra vocês 16,99 Vamos aguardar pra ver se um dia vai chegar no Brasil Achei legal essa escova aqui, ó Eu não conhecia Achei ela bem diferente Eu não conhecia ela Achei ela bem legal Vou pesquisar sobre Comprei alguns produtos da Briogeo Pra gente testar junto A máscara dessa linha aqui, ó Então aguardem que vai ter vídeo no canal E eu comprei uma dessa linha Superfoods também E acho que uma dessa linha aqui, ó Scalp Revival Então tem essas três pra gente poder testar aqui no canal juntos, gente Vem vídeos disso aí também Tô focando mais em trazer os vlogs agora Tem alguns vídeos que eu já tinha deixado gravado pra vocês lá de casa Mas, aguardem Feliz que eu consegui mostrar algumas coisas pra vocês Porque eu fui proibida de filmar mais uma vez Gente, eu juro que eu não vejo o menor sentido em proibir de filmar Eu tô literalmente mostrando pra vocês Mostrando os lugares Mostrando o que tem de bom E na verdade, incentivando vocês a irem na loja, né? Mas, sei lá, a gente não pode fazer nada A gente só pode aceitar Mas não foi... Ah, mas não foi grossa Foi super tranquilo Então, agora a gente vai ir pra casa Voltei! Sim, gente Fomos proibidos de filmar Mas o bom é que eu já tinha filmado tudo que eu queria A hora que a moça me proibiu E é o que eu falei pra vocês, né? Eu não vejo muito sentido em proibir em filmar Mas o que a gente pode fazer? Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo Se vocês gostarem, deixe o like Se inscreve no canal Que vem muito, 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 muito vlog como esse ainda E não esquece de comentar Os lugares que vocês querem que eu vá Então, por exemplo Área de beleza da Target Comenta aqui que eu tô sempre de olho E eu vou ir nos lugares de acordo com o que vocês estão me pedindo E eu tô muito feliz que vocês estão gostando desses vlogs também Como eu falei pra vocês Bem-vinda é real Sem muitos cortes Porque assim a gente consegue se conhecer melhor E tá sendo muito gostoso de gravar Sério, muito, muito, muito gostoso Eu também tô amando Um beijo muito grande E eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Quero ver todo mundo aqui Tchau! Tchau! Tchau!